Ele não tem dinheiro, mas é verdadeiro E passa o tempo inteiro procurando amor Já lhe aconselharam a não perder tempo E ele diz que o tempo é seu professor Em cada movimento ele está atento E a qualquer momento quer um gesto humano E se arrisca em apostas Que fazem o mundo inteiro duvidar Seus amigos dizem que é um desordeiro Deram-lhe o emprego que é de contador Ele nunca chega na hora marcada Está sempre ocupado procurando amor Com dedos na viola E os olhos num moleque Que trocou a bola por uma pistola Ele assim acredita Quer ver o amor a bala segurar Os olhos do velho que vendendo balas Se livrou das balas que atingem a dor Ele acredita na ginga do velho E diz que é arma contra o desamor Tímido ele passa frente à enamorada Que usa perfumes de alto valor Ela imaginava um príncipe herdeiro Mas suas histórias são de um sonhador Ele não tem dinheiro, mas é verdadeiro E passa o tempo inteiro procurando amor Já lhe aconselharam a não perder tempo E ele diz que o tempo é seu professor Até no ambiente de gente bonita De bebidas caras, de fase fita Lhe fizeram proposta, renunciar o amor O preço era alto e ele não aceitou Ah, o louco por pouco Me faz crer Que os loucos são poucos Mas amam demais Até no ambiente de gente bonita De bebidas caras, de fase fita E fizeram proposta, renunciar o amor O preço era alto e ele não aceitou